Olá, eu sou o André Micelli e esse é mais um podcast do MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre a nossa edição mais recente, a edição Inteligência. Vamos entender de que maneira a inteligência artificial e a inteligência humana vão construir um mundo novo. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics e também, como faço regularmente, te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, discutir a edição nova, uma edição que eu particularmente gostei demais do produto final, incluindo a capa, vou dar um spoiler aqui, a capa é um produto do Cláudio Souza Pinto, quem não conhece a obra dele vale muito pesquisar e você vai ver ali uma figura que lembra um ser humano tirando pedaços de si e construindo um mundo, mais ou menos como nós estamos fazendo com a nossa inteligência para construir um grande organismo capaz de pensar e servir de volta à própria humanidade. Rafa, como é a dança evolutiva da inteligência? André, você sabe que quando a gente estava preparando essa edição, teve muita discussão sobre o que é inteligência. A gente tinha que partir de um ponto de partida, como é que a gente conseguiria definir inteligência ou que definições são essas de inteligência e para onde esse tipo de conceito ou de conceitos estão indo. Porque a gente chegou à conclusão que diante da inteligência artificial, sobretudo a generativa, essa como o chat GPT, que está ali emulando a nossa linguagem, a gente hoje está diante de um novo paradigma. Mas eu acho muito interessante a gente discutir sobre o que nos define enquanto homo sapiens, os humanos sábios. Por que a gente diz que a gente é inteligente ou mais inteligente das espécies e por aí vai? Eu gosto muito de um conceito que não é o único, não é a única definição, mas tem um professor chamado Stuart Russell, ele é um cientista da computação, um cientista britânico-americano, e ele tem um livro que eu até recomendo para o pessoal, quem quiser o basicão da inteligência artificial, se chama Inteligência Artificial a Nosso Favor. E ele diz o seguinte, seres humanos são inteligentes na medida em que suas ações sejam capazes de atingir seus objetivos. É bem simples, nem parece uma definição inteligente, mas eu acho ela extremamente sofisticada, porque ela é sintética. Então, qual é o objetivo de qualquer ser vivo? Sobreviver. Como é que ele consegue atingir esse objetivo? Cada espécie com as suas ações. Então, tem uma relação um pouco com o conceito do senso comum de estratégia. Como a gente chega lá? E o que a gente foi vendo ao longo do tempo foi que essa inteligência, a gente teve uma época que a gente falava muito sobre QI, a inteligência estava muito associada ao racional, à computação, no sentido de fazer cálculos matemáticos. Aí, num determinado momento, a máquina nos superou. Depois a gente veio com toda a discussão das inteligências emocionais, ou seja, a gente descobriu para que atingir determinados objetivos humanos, não necessariamente o da sobrevivência, a gente precisava de outras características, outras inteligências, no caso, emocionais, inteligências esportivas, do corpo. Como é que você usa o seu corpo, sei lá, para bater uma falta perfeita e fazer um gol? São outras habilidades, outras ferramentas que nos permitem executar ações para chegar aos nossos objetivos. Isso tudo para dizer que agora a gente começa a chegar num momento em que várias dessas ferramentas já foram superadas pela máquina. Eu estou dizendo aqui, o cálculo, a gente já foi há muito tempo superado pela máquina, outras tarefas mais automáticas já foram superadas pela máquina. E agora a gente está nesse limiar, que é o da linguagem. É uma fronteira que, até então, ela não chegava, a máquina não chegava a fazer frente com a gente. E agora ela não só faz frente, ela está ali quase que de igual para igual, como, em determinados momentos, ela consegue superar a gente. Ela faz, às vezes, uma frase ali, um texto, uma imagem, numa velocidade e numa perfeição de execução maior que a nossa. Então, voltando à definição que eu estava colocando aqui, para atingir objetivos, se eu consigo usar essa inteligência artificial para me ajudar, ela está cocriando comigo. A gente desenvolve isso ao longo da nossa edição, por exemplo, com o conceito do professor lá do MIT, o Thomas Malone, ele tem um super livro que eu sei, o André, que você adora, que é o Super Minds, em que ele fala da inteligência coletiva. Como é que eu consigo coordenar cérebros humanos para obter melhores resultados? E eu acho que agora, o que a gente foi observando, é que a gente vai ter um novo tipo de inteligência que tem relação com a capa. São pessoas cocriando com pessoas, mas pessoas também cocriando com as máquinas, porque as máquinas nos ajudam a acelerar ou a atingir melhor os nossos objetivos. Eu estou falando aqui, obviamente, objetivo de uma maneira muito geral, cada um aqui pode se colocar num objetivo pessoal de vida, pode ser um objetivo do seu negócio, onde você quer chegar, o que você quer. E aí você constrói um arsenal ali de tarefas para atingir aquele objetivo, e a máquina, ela entra hoje para muitas atividades, não é para todo mundo, não estou dizendo que isso aqui é uma regra, todo mundo tem que usar, e há generativa, por exemplo, mas para muitas ocasiões, para muitas empresas e para muitas pessoas, hoje esse tipo de cocriação de inteligência coletiva humano-máquina faz muito sentido, é o que a gente está abordando de uma maneira geral na nossa edição. Eu gosto muito do Thomas Morlone, foi certamente um dos professores que eu mais gostei no meu tempo de idas e vindas para o MIT, gosto muito da ideia dos superminds, da inteligência coletiva, e é isso que a gente traz desenvolvendo em diversas das nossas ações, a questão de amor, dinheiro e glória que fazem com que o engajamento aconteça, é um tema que nasce com ele, e ele tem desenvolvido muito essa relação que inicialmente era como engajar os seres humanos e criar uma inteligência maior, e agora falando dessa colaboração de supermentes, os super-humanos que não só colaboram entre si, mas colaboram com redes de computadores, são computadores colaborando entre si, humanos colaborando entre si, e esses grupos juntos gerando uma inteligência maior. Para isso acontecer, a educação é um pedaço fundamental, e aí, Aros, quero te perguntar de que maneira a educação foi coberta nessa edição. Você sabe que me chamou a atenção dentro desse tópico a fala do Siddhartha Ribeiro na entrevista que ele concedeu para nós, em que ele disse que a ciência do aprendizado está muito desenvolvida, nunca se teve tanto conhecimento sobre o que é aprender, e isso é muito interessante, essa ideia que ele apresenta na entrevista é muito bacana, porque o tempo todo a gente vive esse processo de buscar conhecimento, perguntas que geram novas perguntas, que geram novas perguntas, que geram novas perguntas, e no fim as respostas são só gatilhos para que novas perguntas sejam desenvolvidas. O processo dessa cocriação, como o Rafa coloca, com as máquinas, parte dessa capacidade que nós, os humanos, temos de aprender com o que a máquina nos entrega, e a capacidade que nós atribuímos às máquinas de aprender com as informações que nós geramos, em um ciclo virtuoso que gera cada vez mais conhecimento. A gente, evidentemente, está passando por um período de transição, e isso é colocado também, de alguma maneira, nessa entrevista do Siddhartha, quando ele fala sobre um momento em que as desigualdades estão acentuadas, em que a gente tem uma transformação cultural muito forte acontecendo, em que a gente tem um gap muito grande de conhecimento em determinados grupos, de que o grande desafio para conectar todo mundo é justamente superar essas barreiras. E aí, do outro lado, a gente tem algumas reflexões interessantes nessa edição, seja em artigos ou em reportagens, quase todas elas passando pelo aspecto do uso da tecnologia como meio do caminho, do uso da inteligência artificial, sobretudo, como meio do caminho. Será que a máquina é, de fato, uma extensão de nós mesmos? Será que a gente sabe usar as máquinas como essa extensão? E como a gente mede a nossa capacidade de desenvolvimento a partir dessas novas características, dessas novas ideias, dessas novas ferramentas que a gente adquire a partir dessa relação com as máquinas? Todos esses limites são testados. E o que vem antes desse teste de limite, ou durante o processo de testá-los, é o desenvolvimento dessa nossa capacidade de aprender, de entender. E o aprendizado que é, de novo, dos dois lados. O aprendizado da máquina, o aprendizado dos humanos nessa relação. É quase que uma dança, quase que uma coreografia. e que deságua em algo muito interessante, e eu não posso ignorar, porque é um assunto que me chama a atenção, que é o artigo que trata da privacidade. E como nessa relação em que a máquina precisa saber cada vez mais de nós para poder aprender, para poder aprimorar os recursos que dela nós esperamos extrair, a gente está invadindo limites, a gente está ultrapassando uma fronteira importante, que é a da privacidade. a gente está usando cada vez mais dados, a gente está usando cada vez mais metadados, e o artigo trata disso de maneira muito interessante. E esse é o grande desafio. A gente precisa aprimorar a nossa capacidade de aprender, aprimorar a capacidade da máquina de aprender, para que a gente possa usar a máquina como recurso para esse aprendizado, sem que nós nos tornemos instrumentos disso. A gente precisa estar adiante, a máquina sempre no meio do caminho. São algumas reflexões que é possível pescar nesse apanhado de reportagens e de artigos dessa edição, que está belíssima, digas de passagem. Rafa, tem um ponto importante nesse processo de entender a inteligência, que é olhar para o lado como os outros seres vivos se comunicam, como eles colaboram e de que forma essa inteligência coletiva animal, se é que é possível fazer essa distinção entre humanos e os demais animais, os demais seres vivos, aliás. Um dos pontos que a gente traz fala sobre a comunicação entre os fungos, enfim, como isso acontece. E um outro tema que nós também trazemos é uma relação com a consciência, a medição da consciência. De que forma esses temas se relacionam, Rafa? Como a gente vai desenvolver um conhecimento maior sobre a nossa própria consciência e o que a gente pode aprender com outros seres vivos? O que a gente foi observando, né, André, ao longo da discussão e da produção das reportagens, foi que a inteligência, ela vem depois da consciência. A gente foi fazendo quase que etapa a etapa para tentar entender como é que é construída a inteligência. E, obviamente, tem ali uma questão que precede, que é filosófica, é biológica, como você falou. Será que as outras espécies têm consciência? Será que elas sabem para onde elas estão querendo ir? Você pegar lá uma bactéria, uma barata, qualquer ser mais simples ou não, né? Há quem diga que as baratas são extremamente inteligentes do ponto de vista desse de sobrevivência. Mas, quando a gente olha para o ser humano, como você sabe que você é inteligente? Você, primeiro, tem que ter alguma consciência ali, meio indo para Descartes, né? Penso, logo existo. E essa consciência, ela há quem... Os estudiosos, os cientistas, eu não estou aqui entrando em questões religiosas, eu estou falando do ponto de vista científico, essa consciência, ela é formada por um suporte físico, no caso, o nosso cérebro. Como é que os nossos neurônios, ao longo de milhões e milhões de anos de evolução, esses neurônios criam essa coisa chamada consciência? E a gente se entende enquanto humano, portanto, quanto inteligente. Quando a gente vai olhar para essa rede neural, ela é algo extremamente sofisticado. A gente tem ali entre 80 e 90 bilhões de neurônios numa sinfonia. Há um artigo nosso que o título traz essa coisa bonita chamada Sinfonia dos Neurônios, que tem relação com que tanto o artigo do Siddhartha Ribeiro, que é um superneurocientista brasileiro que o Ares estava citando há pouco, como o Bôscoli, nosso colunista, ele escreve... A gente escreve um artigo baseado numa entrevista feita com ele em que a gente tenta fazer um paralelo da mente humana com uma sinfonia no sentido de música. Há vibrações, o nosso cérebro vibra, ele se ilumina quando a gente faz um exame desses de ressonância de alguma forma. São impulsos elétricos que estão ali sendo coordenados e há quem diga que existe uma relação muito forte entre a música e a consciência. Será que a gente modifica o nosso estado de ser, a nossa consciência, por meio de uma música? Ou, no caso dos estudos do Siddhartha, por meio de psicodélicos, a gente consegue alterar a consciência e, portanto, expandir a inteligência de alguma maneira? Existem discussões muito sérias nesse campo. Ao mesmo tempo, André, a gente sabe como é extremamente difícil chegar a determinadas conclusões, porque ainda estamos diante de algo que é incompreensível em muitas instâncias. Nosso cérebro, como eu falei, é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. A gente guarda resquícios de outras espécies. A gente tem uma parte do nosso cérebro que é reptiliana, tem uma parte que é mais associada aos seres humanos, essa parte nova da frente do cérebro. Não é fácil entender como chegamos aqui. Então, os estudos acontecem. E é interessante porque a gente tem um outro artigo que fala como nós conseguimos, com a ajuda da inteligência artificial, fazer novos estudos sobre esse tipo de campo também. porque as máquinas, do jeito que a gente está treinando essas inteligências artificiais, elas têm uma vantagem em relação a gente que é entender ou enxergar, se é o que eu posso dizer assim, a sua maneira, o mundo de uma maneira diferente. Então, a gente joga um problema para a máquina, ela, às vezes, vai olhar aquilo ali de uma outra forma. Olhar, tá, gente? Não é olhar com os olhos, não. Mas vai entender aquele problema de uma outra maneira, a sua maneira, máquina. E vai tentar solucionar aquele problema a sua maneira. Aí eu pergunto, né? Será que isso é um tipo de consciência? Será que isso é um tipo de inteligência? Que tipo de consciência e inteligência isso vai agregar para a gente? Será que a nossa inteligência, é outra reflexão, né? Será que a gente usando EA generativa, a nossa consciência, ela vai começar a ficar mais rasa, mais mediana, porque as respostas vão ficar prontas o tempo inteiro e talvez a nossa composição cerebral, ela mude ao longo dos anos, porque a gente não vai estar exercitando tanto quanto a gente exercitava antigamente? São algumas reflexões também que estão por trás desses outros artigos que eu citei. Aros, fora a visão maior sobre si mesmo, sobre os seus colaboradores, clientes, o que gestores e empreendedores ganham ao ler a edição mais recente da Technology Review? Eles ganham a ideia de que não é só a tecnologia que desempenha um papel importante no processo de desenvolvimento profissional, no processo de desenvolvimento do negócio. eles ganham a compreensão de que é o investimento em pessoas capacitadas para usar da maneira correta as tecnologias, mas sobretudo conscientes do papel que essas tecnologias desempenham na nossa sociedade hoje, das transformações que estão em curso. essas pessoas se tornam agentes de transformação dentro das organizações. É mais ou menos como se fosse um processo colaborativo, mais ou menos não é um processo colaborativo, de homem para homem, tecnologia para tecnologia, tecnologia para o homem, e esse ciclo se repete. A gente trata especificamente desse tema em alguns artigos que a gente publica no nosso site, Nessa edição tem um artigo da Denise Dutra a respeito das organizações, e ela traz um pouco dessa ideia de que existe uma vantagem competitiva que não está só na adoção da tecnologia, mas está na valorização dos indivíduos e no entendimento de que recursos esses indivíduos vão precisar e que recursos esses indivíduos oferecem para a organização nessa troca constante. A gente promove reflexões que vão desde a ciência aplicada, e dos mil questionamentos que a ciência coloca para nós, até casos objetivos relacionados ao ambiente corporativo. E essa jornada que a gente propõe nessa edição é de uma compreensão de que não há como não promover essa relação entre homem-máquina, máquina-homem, máquina-máquina, homem-homem, porque essa construção é a grande transformação que a sociedade vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos e que vem se acentuando cada vez mais. Não é à toa que, sob o ponto de vista social, há uma grande preocupação com o avanço de tecnologias ligadas à inteligência artificial, assim como há também uma grande preocupação com a defasagem, que é citada pelo Cidata na entrevista, em que há grupos que não estão alcançando esse mesmo nível de entendimento. Há desafios para as empresas, também sob o ponto de vista regulatório, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico. Todos esses desafios, todos esses alertas, estão de alguma maneira contemplados nas páginas desta edição, com propostas de reflexão, com respostas, eventualmente, para alguns desses casos, mas um convite, sem dúvida nenhuma, à reflexão sobre o papel dos indivíduos dentro dessa cadeia. O processo, seja ele de desenvolvimento de uma inteligência artificial ou do desenvolvimento da inteligência humana, passa essencialmente pela compreensão do papel dos indivíduos nessa estrutura. E aí a gente pode olhar isso sob as mais diferentes perspectivas. A gente pode olhar sob a ótica da criação artística, a gente pode olhar sob a ótica regulatória, sob o aspecto econômico, barra social. Todos esses olhares estão contemplados dentro dessa discussão. Mas é, sem dúvida nenhuma, a construção coletiva. E as empresas que entendem isso, elas largam já na frente. Os profissionais que entendem o seu papel dentro dessa nova formação de sociedade mais digital, mais consciente do empoderamento, para usar essa expressão que eu odeio, que a tecnologia oferece para o indivíduo, também já largam na frente. Ou seja, é um convite à reflexão, um convite à construção, sem dúvida nenhuma, dessa inteligência que nós precisamos para esse momento de transformação. O que mais você precisa saber? Bom, é isso. Chegada a hora de virar a chave. Quero reforçar o convite para você que nos ouve ler a nossa última edição. Ela está disponível em bancas do Brasil, de algumas cidades do Brasil. está disponível em ambiente digital para os assinantes e pode ser também comprada individualmente lá no nosso site. A Aros falou de regulação. Tem um infográfico interessante que nos ajuda a entender o processo de regulação da inteligência artificial no mundo. Tem ainda algumas, muitas matérias e alguns artigos adicionais. Os Innovators Under 35 ali destrinchados quais são os seus projetos, suas ideias e por que eles foram escolhidos em meio a mais de 1.500 pessoas porque essas 18 pessoas ganharam o prêmio, foram escolhidas por um júri que continha empreendedores, acadêmicos, executivos, investidores, o pessoal da MIT Technology Review americana também. Enfim, tem muita coisa acontecendo e um material sobre a guerra assistida pela inteligência artificial. Um ensaio do Álvaro Machado Dias, nosso colunista, neurocientista, falando sobre a alucinação das máquinas, um contraponto a essa visão de que a inteligência artificial já está pronta para nos ajudar. Enfim, muita coisa legal. Agora, virando a chave, pergunto ao meu amigo Rafael Coimbra, Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? André, estou de olho na batalha da inteligência artificial. Tem duas notícias que me chamaram muita atenção. A primeira foi que o Google acabou de anunciar um investimento de 2 bilhões de dólares numa empresa chamada Antropic. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nessa empresa porque veio esse investimento do Google agora, mas a Amazon, há poucos dias, mês passado, tinha anunciado um investimento de 4 bilhões de dólares nessa mesma empresa. Então, temos aí talvez uma nova Big Tech no campo da inteligência artificial surgindo. E aí é interessante porque o Google está, obviamente, fazendo isso numa estratégia de bater de frente com a OpenAI, que é a criadora do chat IPT, que, por sua vez, tem uma aliança com a Microsoft, vê que não tem peixe pequeno nessa batalha da inteligência artificial. Então, esses novos passos vão ser decisivos para o que vai acontecer por aí. E no caso da OpenAI, a outra notícia que me chamou a atenção e que está pipocando agora, foi que eles decidiram criar um time de preparação para cenários apocalípticos. Então, está todo mundo falando sobre regulação, como conter, de alguma forma, os riscos da inteligência artificial. Aliás, esquecemos até de mencionar, mas tem esse artigo também na nossa edição falando sobre como está em cada país a questão da regulação da IA. É uma preocupação mundial. Aqui no Brasil, a gente também está pensando nisso. Feito essa ressalva, falando da OpenAI, eles criaram, então, esse comitê. Ninguém sabe direito o que é, o que eles estão chamando ali de catástrofe. Eu sei que o nome da equipe chama-se preparação, o projeto. E aí tem como objetivo, basicamente, em linhas gerais, rastrear, avaliar, prever e proteger a humanidade contra possíveis riscos. Só não estão claros que riscos são esses no sentido de não estar tão claro. Só que esse termo apocalíptico ou um cenário complicado, isso, obviamente, acaba trazendo aquelas imagens de ficção científica. Eu sei que não é isso, mas seria muito interessante que a gente começasse a ter um pouco mais de transparência para entender exatamente onde essas empresas querem chegar, que pontos sensíveis são esses para que a gente, enquanto sociedade, acompanhe, fiscalize e cobre dessas empresas. Fato é que, se você ficou interessado, eles, inclusive, abriram vagas de candidatos lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Está variando o salário anual entre 200 mil dólares e 370 mil dólares. Então, se você é entendido no assunto, tem vaga para você trabalhar nesse time de preparação para cenários apocalípticos da inteligência artificial. E você, Carlos Aros, fica de olho em que? Nessa mesma linha do Rafa, mas olhando para um documento que foi anunciado pelo G7. Enfim, esse grupo que é formado pelos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido, deram início a um fórum que está sendo batizado de Fórum Processo de IA de Hiroshima. É um documento que, de início, tem caráter apenas orientativo com 11 tópicos para promover uma inteligência artificial mais segura e confiável. E aí, assim como a ONU, eles estão preocupados com os riscos do ciclo de IA mitigar incidentes e o uso indevido, seja do uso dos dados na premissa da construção dessas IAs como também o produto final colocado no mercado e os riscos que já são observados. Eles vão estimular que as empresas nesses países que assinam esse documento publiquem relatórios públicos sobre habilidades, limitações e o uso de sistemas de IA e também que elas tenham um investimento robusto em controle de segurança. Eles estão inspirados no modelo da União Europeia que a gente já discutiu aqui estão observando alguns aspectos do que vem sendo debatido pela ONU sem qualquer tipo de desfecho como o Rafa colocou ainda o processo em construção assim como tudo que vem que se relaciona a esse tema. Mas é interessante que o G7 tenha feito essa sinalização que mostra mais uma vez a preocupação e esse com o objetivo claro de orientar as empresas ou seja tem um viés muito importante de estimular que as empresas caminhem em uma direção correta para que a IA não seja um desvio de rota para o desenvolvimento econômico para o desenvolvimento dessas economias de maneira geral por meio das grandes empresas que adotam inteligência artificial. Então mais um código de conduta eu acho que se a gente untar todos esses códigos de conduta que vem sendo publicados sobre inteligência artificial a gente lota a biblioteca de Alexandria. Bom meus amigos é isso por hoje é só semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review mas antes da gente ir eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS Carlos Aros até a semana que vem até a semana que vem André Miceli até a semana que vem Rafa até a semana que vem você que nos acompanha na expectativa de que a alergia passe e a minha voz retome um grande abraço para vocês Rafa até a semana que vem um abraço André melhoras para o Aros e você que nos ouve se curtiu esses temas obviamente eu te faço o convite para você assinar a MIT Technology Review Brasil esses conteúdos são exclusivos para os assinantes e também tem muita coisa aberta relacionado a esses temas que a gente abordou aqui a gente tem outros podcasts que abordam esses assuntos a gente tem nosso canal no Youtube fique à vontade para nos encontrarmos pelas redes sociais diversas da MIT Technology Review Brasil até semana que vem aí semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil e a gente se encontra aqui para falar sobre tecnologia negócios e sociedade um grande abraço para você que nos ouve tchau tchau você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil apresentado por Tech Institute eu te amo tchau e aí volte